Olá pessoal, eu sou Marcelo Pimentel, 55 anos, pernambucano, oficial do Exército Brasileiro com muito orgulho. Ingressei no Exército em 1981, sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAM, em 1987. Em 30 anos como oficial nativa, cheguei ao posto máximo da carreira. Em 2018, ingressei na reserva. E é nessa condição militar e como cidadão brasileiro que eu venho manifestar a minha opinião. Em caráter individual, sobre a importante e decisiva escolha eleitoral que todos nós, brasileiros, brasileiras, civis e militares, na ativa e na reserva, teremos que fazer no próximo dia 30 de outubro. Afinal, o direito de votar, de escolher o presidente ou a presidenta, foi conquistado pela sociedade brasileira. Não foi dado de mão beijada. Muitos lutaram com as armas ou as ferramentas que tinham para que estivéssemos, hoje, escolhendo diretamente quem nos governa. O que me moveu a estar aqui, aliás, o que vem me motivando, desde 2018, a esse tipo de manifestação pública, é a defesa intransigente do Exército Brasileiro, de sua imagem, inclusive, e da consolidação do Estado Democrático de Direito, implantado pela Constituição Federal de 1988. A imagem do Exército e das Forças Armadas Brasileiras tem sido degradada nesses últimos quatro anos. Parcela considerável do povo roga às Forças Armadas que dêem um golpe, rasgando a Constituição sob o pretexto de protegê-la. Nós já vimos isto. Está nos livros de História do Brasil. Outra parcela faz chacota com o militar brasileiro. Outra ainda, identificando as Forças Armadas como um governo, este governo ou qualquer outro, transfere as legítimas oposições políticas para uma verdadeira e muito perigosa oposição às próprias Forças Armadas. Há até alguns insensatos que desejam extinguir as Forças Armadas. E isso não é só uma impressão ou uma subjetividade. São os números das mesmas pesquisas que, até 2018, colocavam as Forças Armadas com elevadíssimos índices de credibilidade, respeitabilidade e de confiança no seio da sociedade brasileira. Sociedade que mantém o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para defender o Brasil de ameaças externas, com os tributos que paga sobre suas rendas e seus consumos. Aqueles índices estão em queda nos últimos quatro anos. Em 2018, foram indevidamente utilizados como capitais simbólicos para disputas eleitorais que construíram o atual governo, o mais militarizado da história. O povo sabe e o povo vê. Nos últimos quatro anos, ao mesmo tempo em que as filas dos ossos e os cemitérios mostravam as realizações do atual governo, cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, comandantes, majores e capitão, aos milhares, ocupam ou ocuparam cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. Numa militarização da política e da própria sociedade, jamais vista em regimes democráticos e institucionalmente irregulares. Presidente, vice, embaixador, ministro, presidente de estatal, diretor de agência reguladora, FUNAI, IBAMA, INCRA, Cultura, assessorias de cortes superiores, deputados, senadores, até militares na ativa, autorizados por seus respectivos comandos, exercem ou exerceram cargos e funções eminentemente políticas. Porta-voz de um presidente notório por faltar a verdade, ministro da Casa Civil, atual candidato a vice, ministro da Secretaria de Governo, idealizador do denominado Orçamento Secreto, ministro da Saúde, de tristes e dolorosas recordações. Para sempre, o país recordista em mortos por milhão de habitantes na pandemia, estará associado a uma administração militar, de um general de intendência na ativa do Exército Brasileiro, que mal sabia o que era o SUS. Foi eleito deputado na sede da maior guarnição militar do Brasil. O Brasil, depois de 35 anos do término da última ditadura, assiste a brasileiros pedindo uma ditadura. Assiste a comandantes das Forças Armadas relativizando e negando a ditadura e o golpe que inaugurou, referindo-se a ambos, em ordens do dia lidas para militares em formatura, imóveis e em absoluto silêncio, como marcos para a democracia. O país está triste, dividido, desagregado. O brasileiro anda tenso, temeroso do futuro e pelo futuro. O Brasil vê aflorar em preconceitos de toda a ordem e flerta até com o extremismo nazi-fascista redivivo. O mesmo que o soldado brasileiro, homem e mulher, foi combater e derrotar no teatro de operações europeu há quase 80 anos. No próximo dia 30, não haverá somente mais uma eleição marcando a salutar disputa de poder entre a direita e a esquerda, entre o partido A e o partido B, mas uma decisão que marcará o que queremos ser e o que seremos como nação, sociedade e Estado nos próximos 4, 10, 30 anos, nas próximas gerações. Para o militar, a escolha do dia 30 leva a uma outra consideração muito importante e essencial. Eu a farei. O que será da muralha institucional que as Forças Armadas e a sociedade construíram ao longo dos 30 anos que se seguiram a proclamação da Constituição em 1988? Em todas as democracias liberais, no sentido político da expressão, Forças Armadas e Militares não se mesclam com política nem com governos, qualquer governo. Quartéis de um lado, palácios de outro. Militares para cá, militantes para lá. Quando militares querem ser militantes, devem seguir a Lei 6.880, de 1980, em que o próprio regime autoritário, já comprometido com a abertura lenta, gradual e segura, estabeleceu os alicerces da muralha. Um desses alicerces está no artigo 28, incisos 17 e 18, os da ética militar. Abro aspas. O militar inativo deve abster-se de utilizar sua designação hierárquica, general, coronel, major, por exemplo, quando exerce atividade político-partidária, quando discute temas políticos pela imprensa, para obter vantagem de qualquer natureza, para encaminhar negócio particular, e quando ocupa cargo civil, ainda que na administração pública. Fecho as aspas. Militar que desrespeita essa lei, golpeia a muralha, machuca os valores éticos estabelecidos no Estatuto dos Militares. Está mau exemplo. De um lado da muralha, forças armadas e militares, comandantes e comandados, superiores e subordinados, capacitando-se todos para defender a pátria de todos, independentemente das preferências políticas, crenças religiosas ou classes sociais de cada um. Desse lado da muralha, a liderança se impõe de cima para baixo, em estrito observância da hierarquia e da disciplina. A liderança se dá pelo exemplo. O valor moral da tropa é definido pela coesão e pelo espírito de pôr. Não deve haver dissensos. As operações não são decididas pelas vontades das maiorias. Um manda e o outro obedece. Desse lado da muralha, tudo isso é simples assim. Já do outro lado da muralha, partidos políticos e militantes, governantes e governados, situação e oposição, fazendo todos a luta política pelo poder e para o poder, representando as parcelas majoritárias da sociedade sem deixar de ouvir e atender as minorias. Maiorias e minorias são definidas na legitimação periódica das suas lideranças, que se formam de baixo para cima. E sempre, sempre pela vontade do povo, pela vontade soberana do povo. O dissenso, as composições e os partidos definem os acordos para as ações políticas. As polarizações são a própria essência da vitalidade da democracia. Dessa forma, os hábitos militares praticados no campo da política desfuncionalizam a própria política. Os hábitos políticos praticados no campo militar destroem as forças armadas em seus pilares, mais cedo ou mais tarde. Uma frase muito simples consegue traduzir de modo claro o que isto tudo quer dizer. Quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina e a coesão saem pela outra. Quando o quartel entra no palácio, o governo tende à tirania e ao autoritarismo, mais cedo ou mais tarde. No dia 30, teremos duas alternativas claras para definir o rumo da marcha. Uma significa a reconstrução da democracia estremecida, o restabelecimento do diálogo social civilizado, a recuperação da imagem de credibilidade das forças armadas e a reconstrução da muralha que mantém o militar onde ele é próprio e devido. A outra, pisoteando escombros da muralha e conduzindo o Brasil ao precipício do delírio autoritário militarista, é guiada pelo mau capitão e por generais, que transformam forças armadas em espécie de partido, e militares e seus entornos sociais, militantes eleitorais para projetos políticos daquelas cúpulas. O militar segue exemplo de seus comandantes no quartel. Nas eleições, porém, não cabe ordem, intimidação, censura, assédio, pressão ou qualquer forma de imposição da vontade superior sobre a do subordinado hierárquico. Mesmo na reserva, desde 2018, e sob amparo da Lei nº 7.524, de 1986, que garante ao militar inativo a livre expressão do pensamento político, ideológico e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares, tenho sido alvo desse tipo de ação. Mas continuarei resistindo, porque defendo o exército que me formou e ajudou a erguer o Estado democrático de direito em que ainda vivemos e em que eu ainda quero viver. Na democracia, arduamente reconquistada, para militares nativa e inativos e para civis é simples assim. O voto é livre e secreto. Uma boa eleição a todas e todos. Muito obrigado.